Já estamos de volta com o Manhã no Ar, agora são 7 horas e a gente vai falar de política. Eu volto agora ao vivo lá para o estúdio da rádio Acrítica FM, que continua nessa semana a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. O entrevistado de hoje é Henrique Oliveira, do partido Solidariedade e a gente sabe que a rádio Acrítica FM tem feito essa série de entrevistas para você, eleitor, ficar mais esclarecido diante das propostas e daquilo que os candidatos estão oferecendo para essa eleição. Vamos para lá então. Bom dia, Adriane, mais uma vez. Bom dia ao candidato Henrique Oliveira, bom dia também a André Alves, editor executivo do jornal Acrítica, que hoje tem a missão de entrevistar o candidato. Adriane, conta para a gente como é que vai funcionar a dinâmica dessa entrevista. Carol, assim como nos dias anteriores, hoje a gente tem 30 minutos de entrevista. Essa entrevista, a ordem dela foi definida através de sorteio. Nós temos algumas regras que não podem ofender demais candidatos, para não dar direito de resposta. A gente vai se limitar a falar sobre assuntos factuais de campanha, problemas que envolvem a cidade de Manaus e propostas. Todas as regras foram acordadas com todos os candidatos e suas coligações e protocoladas lá no Tribunal de Contas. O TRE está a par de tudo isso e é uma oportunidade para que cada candidato possa expor um pouco mais das suas propostas para a Prefeitura de Manaus. Tá certo, Adriane. Olha, muito obrigada aí pelas informações. Então, uma boa entrevista para vocês. Você que está em casa, quer acompanhar, sintonize aí na 93.1, você que está saindo de casa também. Entrevista com o candidato Henrique Oliveira, que começa agora pela rádio Acrítica FM e a gente vai acompanhar um trechinho. Obrigada, Adriane. Obrigada. Vamos lá. Hoje a gente continua a série de entrevistas. O sexto candidato a participar é Henrique Oliveira, do Solidariedades. Terá 30 minutos para falar dos seus projetos. Henrique Oliveira é vice-governador do Amazonas e candidato à Prefeitura de Manaus. Aos 55 anos, retoma o projeto iniciado lá em 2012, quando se lançou pela primeira vez na disputa da Prefeitura da cidade. É natural de Florianópolis, Santa Catarina. Foi eleito em 2008 o vereador mais votado da cidade, com mais de 35 mil votos. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia, André. Bom dia a todos os funcionários que fazem a Rede Calderário de Comunicação. É um prazer muito grande. Quero agradecer a todos pela oportunidade de dar a isonomia aos candidatos, principalmente a gente que tem apenas 25 segundos no programa eleitoral gratuito. E aqui a gente tem esse tempo todo para poder falar um pouco mais, explanar um pouco mais sobre as nossas propostas. O senhor é vice-governador da cidade há dois anos, pediu voto para o atual governador, José Mello. E o senhor esperava que, nesse momento, ele também pedisse voto para o senhor? Ele vai pedir? Estão guardando essa carta? Como que está essa relação da participação do governador na sua campanha à Prefeitura de Manaus? Olha, o apoio de todo governador, Adriane, é superimportante. A gente sabe que, lá atrás, por exemplo, se não tivessem as medidas impopulares que foram necessárias a serem tomadas, os remédios amargos que foram tomados pela crise nacional, pela queda de arrecadação, pela parada total do aquecimento da economia, todos gostariam de ter, nesse momento, o apoio do governador, que hoje é o governador José Mello. Teve gente lá atrás que foi para o sorteio na porrinha, como a gente diz, para ser o candidato do amazonino naquela época. Era o Humberto Miquiles, era o Ronaldo Tiradentes, era o Alfredo, era o Omar Aziz mesmo, que queriam ser e eles brigaram e tal. Hoje é diferente. Hoje eu gostaria muito de ter o apoio do governador José Mello, até porque sou parceiro dele e nós temos, nós conquistamos o governo do Estado lá atrás, só que o governador tem um grupo político junto com o Omar Aziz e eles escolheram o candidato Marcelo Ramos. Hoje o prós do governador José Mello está lá na coligação do Marcelo Ramos. Isso não me deixa chateado de forma alguma, isso é um processo político, mas eu fico mais solto, mais livre, porque a minha coligação hoje realmente é com a população. Candidato, o senhor diz na sua propaganda política que não tem apoio do amazonino, não tem apoio do José Mello, não tem apoio do Alfredo, não tem apoio do Eduardo Braga. Esses caciques políticos não acreditaram na sua campanha, na sua candidatura? Olha, tem gente que diz assim, nos bastidores da política as pessoas falam assim, o Henrique, o Cabeção, teve 35 mil votos para vereador, não tinha padrinho político nenhum, depois foi candidato a deputado federal contra tudo e contra todos, eu estava do lado do Alfredo, que perdeu por 70% quase das intenções de voto contra o Omar Aziz, com o Carlos Souza, Sabino, Plínio Valério, todo mundo da Zona Leste, da Zona Norte, catando os meus votos, mesmo assim eu tive 90 mil votos para deputado federal, depois fui candidato a prefeito em 2012 e fiquei em terceiro lugar, apenas 15 mil votos da Vanessa Graziotin, se eu fosse para o segundo turno, acho que seria uma outra situação naquela época, e da onde vieram esses votos? Só que eles não andam nas ruas, eles não sabem do meu dia a dia, eles não conhecem o carinho que a população tem pela gente, não conhecem a trajetória, não se ligam nessa trajetória toda. Eu aqui dentro da rádio mesmo, chegava aqui 5 horas da manhã, o galo não tinha nem cantado ainda e a gente estava aqui falando com o pessoal que fazia as rotas, que iam para as fábricas, indo para os distritos, e ajudando as pessoas, conversando com as pessoas, escutando as pessoas, então isso me dá um recall muito grande. Fui candidato a governo e a gente reverteu a situação do Melo, que tinha 3%, então assim, eles preferiram o Marcelo, talvez porque o Marcelo seja mais confiável, talvez porque o Marcelo seja menos cabeçudo. Aliás, por falar nisso, o senhor tem um cabeção mesmo, viu candidato? E eu acredito que deva ser para ter boas ideias mesmo. É um HD privilegiado. Essas ideias têm sido copiadas por outros candidatos, é isso mesmo? Eu vi uma postagem sua nas redes sociais reclamando disso. Eu acho que eles estão com pouco tempo, porque o estoque de propostas... Primeiro o seguinte, quem ganhou dinheiro com proposta foram as gráficas. As gráficas ganharam muito dinheiro nos últimos 20 anos, porque publicaram toneladas e toneladas de propostas que não saíram do papel. Não saíram do papel e o nosso adversário... Para continuar acompanhando, então, a entrevista com o candidato Henrique Oliveira, do Solidariedade, é só sintonizar na 93.1. E agora chegou a hora de conferir a movimentação da nossa cidade ao vivo, direto do RC Copp, e também como fica o tempo para hoje, com o Adeilson Albuquerque, que já está sobrevoando a nossa cidade, com a nossa equipe do RC Copp. Bom dia, Adeilson! Oi, Carol! Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha Manhã no Ar, nesta terça-feira, de tempo lindo, bonito. Céu azul, como o Alex Gomes mostra neste momento. Temperatura média para hoje de 26 graus, sensação térmica de 27, possibilidade de chover de 20%. Raio V baixo e o pôr do sol está previsto para as 5 da tarde e 58 minutos. A máxima de hoje deve alcançar 32 graus. Se a gente considerar as imagens do Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico, e o sol que faz nesta manhã, vamos ter um dia bastante quente, mas tudo pode acontecer, Carolzinha. É verdade, né, Adeilson? Até porque o dia está só começando, a gente passa um pouquinho das 7 horas da manhã agora, mas faz um dia bonito, né? O céu aparentemente está bonito por aí. Eu gostei de ver. Obrigada, né, Alex Gomes, que sempre traz as lindas imagens aí do céu da nossa cidade. Adeilson, movimentação, trânsito, conta para a gente em que parte da cidade você sobrevoa agora e como é que está o trânsito para hoje, para essa manhã de terça-feira. Bem carregadinho o trânsito aqui na Efigênio Salles, neste ponto que o Alex Gomes mostra, nos dois sentidos, inclusive, tanto para quem sai da Zona Leste em direção a Dacir Vargas, quanto para quem vem do Amazonas Shopping, da Dacir Vargas, em direção ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho. E olha só como está o trânsito completamente parado, Carol, na alça da Avenida das Torres, que dá acesso aqui para a Efigênio Salles. Na extensão desta alça, o trânsito completamente coladinho, coladinho, parado, nada de tranquilidade por aqui não. Ah, e a gente já vê a Avenida das Torres aí também, no alto do seu vídeo, trânsito parado, o condutor aqui precisa passar por essa região aí da cidade, um pouquinho de paciência, mas é algo que já é rotineiro, nada de novidade para a gente, esse grande fluxo de veículos, não é mesmo, Adeilson? Bola do Coroado também deve estar a mesma coisa. Principalmente aqui na chegada do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, como a gente mostra neste momento, exatamente, trânsito bem intenso, principalmente aqui nas proximidades da rotatória, o condutor vai ter que ter sim um pouco de paciência, tanto para quem vem do Coroado, em direção à bola, quanto para quem vem da Cidade Nova, pela Avenida das Torres. Para a gente fazer um comparativo, inclusive, pela saída da Cidade Nova ali pelo Parque 10, por lá, cara, o trânsito está bem melhor. Quem está na Zona Norte neste momento, que estava pensando em vir aqui para o lado da Bola do Coroado, pela Avenida das Torres, é bom evitar. Se for ao centro, uma opção boa para quem sai da Zona Norte, é ali por dentro do Parque das Laranjeiras, pela Tancredo Neves, chegando pela Bola do Mindu. Agora aqui, neste ponto, no encontrão, o trânsito bem intenso mesmo, como a gente sempre mostra, durou todas as manhãs. Vamos mostrar a entrada da André Araújo, Alex Gomes. Na Bola do Coroado, chegando aí o trânsito, até que na Bola é bom, na entrada da André Araújo, com o trânsito até que bom. Está aí, o condutor que chega até a Bola do Coroado, em direção ao centro, pela André Araújo, até que encontra o trânsito bom. O problema mesmo é neste ponto aí, que dá acesso ali, para General Rodrigo Otávio. Vamos mostrar a descida da UFAM agora, Alex Gomes, só para a gente fazer um comparativo, na descida da UFAM, com trânsito muito mais intenso. Olha só, trânsito bem carregado, em direção ali, à Universidade Federal do Amazonas. Voltando aqui, para a entrada da André Araújo, se a gente fizer um comparativo, é claro que, saindo da Bola do Coroado, a melhor opção, entrando aqui, na André Araújo, em direção ao centro da nossa cidade. Está certo, Adeilson, obrigada, suas primeiras informações aí, da movimentação da nossa cidade. Aqui pertinho da gente, TV Acrítica, que Alex mostra aí, do alto, a nossa TV Acrítica, a rede Calderário de Comunicação. Obrigada, Adeilson, já já eu volto com você, com mais informações do trânsito. Vamos ver então, o que já foi notícia até agora, aqui no Manhã no Ar. Após manifestação, Prefeitura de Manaus altera o modo de operação do Terminal 2 da Cachoeirinha. O T2, que estava servindo como estação de conexão, voltou a operar em sistema de integração, sem a necessidade de pagar uma nova passagem. Bancários determinam greve por tempo indeterminado. Os funcionários reivindicam reajuste salarial de 14,78%. 116 agências paralisaram os serviços no Estado, 72 só na capital. Serviços antes feitos na boca do caixa, agora são direcionados para os caixas eletrônicos ou internet. Homem morre após ser espancado por moradores no centro da cidade. Segundo testemunhas, ele teria assaltado uma residência, o que causou a revolta de quem mora na área. Ele chegou a ser levado para o hospital 28 de agosto, mas não resistiu aos ferimentos. Estoque de sangue do Emoã atinge nível crítico durante o último feriado. Para tentar aumentar o número de bolsas de sangue, a Fundação pede ajuda de voluntários para doações. Começa a vacinação antirrábica aqui em Manaus. Mais de 200 mil cães e gatos devem ser imunizados contra a raiva até o fim de outubro. Na zona rural, a vacinação já foi concluída com mais de 13 mil animais protegidos contra a doença. Procuradores e promotores do Ministério Público Estadual elegem os candidatos que a categoria considera os mais indicados para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Amazonas. É a famosa lista tríplice. Agora, esta lista vai ser encaminhada ao governador José Melo, que decide qual dos três candidatos assume o cargo. Vem chegando a nossa câmera aqui do alto porque a gente volta lá para cima. Vamos continuar falando da movimentação da nossa cidade com Adeilson Albuquerque a bordo do RCCOP. Adeilson, estamos em que parte da nossa cidade agora, hein? Zona Centro-Sul da capital do Amazonas, mais especificamente do cruzamento da Humberto Calderaro com André Araújo que dá acesso ali para Salvador. Para quem vem ali da Zona Sul e direção à Zona Centro-Sul vai encontrar um trânsito bom a lentidão mesmo só aí, ó. No cruzamento, até porque o condutor tem que respeitar o tempo de semáforo, porém, depois que o semáforo libera, o condutor pega um trânsito bom, principalmente aí neste trecho que o Alex se mostra que é a Salvador. Já no cruzamento aí com a Maripiranga Monteiro a Recife, o trânsito para quem vem da Recife passando em frente ao 28 de agosto é um pouco lento, mas uma vez levido ao tempo de semáforo. Mas na sequência, no prolongamento da Recife em direção ao centro, o trânsito é muito bom. A gente segue aqui, mostrando as imagens do Alex Gomes pela Salvador, já pegando o cruzamento aqui embaixo da João Valério. Este aí é o cruzamento da João Valério, Salvador aqui em cima e também da Maceió. Trânsito por aqui também fluindo, principalmente para quem vem lá da André Araújo, passando pela Salvador, em direção aqui a João Valério, já no Vieira Alves. Uma ótima opção, cara, ó. Para quem sai, por exemplo, lá do Aleixo, para quem vem também da Maripiranga Monteiro em direção à Djalma Batista, que a gente já mostra neste momento, é a João Valério por dentro do Vieira Alves. Trânsito intenso já na Djalma Batista, que o Alex Gomes mostra neste momento, mas até que fluindo. Neste trecho aí, completamente parado, quando o todo tem que ter atenção e um pouco de paciência já na Djalma Batista no sentido centro de Manaus. No sentido inverso, trânsito tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Pois é, Adelson, agora 7h15, né, da manhã, como você bem mostra, essa avenida Djalma Batista. Trânsito, né, como é de costume, sentido centro, como você acabou de falar. No outro sentido, é bem mais tranquilo. O condutor já deve estar acostumado também com essa lentidão aí na Djalma Batista. Constantino, talvez seria uma boa opção, Adelson, para quem está indo para o centro. A gente consegue mostrar daí? Perfeitamente, está aí o Alex Gomes, sempre eficazmente nas nossas imagens, já mostrando um trecho aí da nossa longa, extensa, Constantino Neri, que dá acesso à zona central da capital do Amazonas. Por lá, apesar da faixa exclusiva, é o que a gente conceitua neste momento, o trânsito bem melhor. Alguns pontos de lentidão, que é tradicional, até porque em toda a extensão da Constantino Neri existem faixas de pedestres, assim como também semáforo, então existem alguns pontos de lentidão. Mas, no comparar mesmo com a de Djalma Batista, neste trecho aí, a gente observa que o trânsito pela Constantino Neri é uma melhor opção, até mesmo para quem sai da estrada do São Jorge, quem vem também do Dom Pedro, passando próximo ali à Arena da Amazônia, uma ótima opção, sem dúvida nenhuma, é a Constantino Neri agora, no comparar das duas vias que estão agora aí no seu monitor. Lado direito, a Constantino Neri, lado esquerdo, a Djalma Batista, com trânsito bem mais parado, bem mais tranquilinho, tranquilinho o trânsito pela Constantino Neri, principalmente, em direção à zona norte de Manaus. Tá certo, muito obrigada, Adilson, pelas informações, o RC Cop, helicóptero da Rede Caldeirado de Comunicação, que sempre mostra para a gente como está a movimentação na nossa cidade, logo nas primeiras horas do dia, aquele momento em que a maioria das pessoas está saindo de casa para os afazeres do dia, deixando os filhos na escola, indo para o trabalho, e por isso a gente tem o maior fluxo de veículos nesse horário. Obrigada, Adilson, mais uma vez, obrigada a toda a equipe do RC Cop, um bom dia para vocês. Em nome de toda a nossa equipe, até amanhã, Carol. Até. Encerrando com uma linda imagem aí da Arena da Amazônia, né? Obrigada. Bom, gente, atenção você estudante que está inscrito no programa de financiamento estudantil, o FIES. Por conta da greve dos bancários, os documentos de regularidade de inscrição e matrícula vão ter um prazo maior aí para que sejam aceitos pelos agentes financeiros, viu? Eu volto a falar agora com a Téa Morel, que tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Oi, Téa, quais os prazos dados a esses estudantes, hein? Olha, Carol, tudo vai depender realmente do fim da greve dos bancos, como você falou, né? A partir do momento em que o fim dessa greve for decretada, esses estudantes vão ter um prazo de 10 dias corridos para dar entrada com toda a documentação dentro das agências. Como é que funciona hoje? Hoje, quem precisa renovar, né, o financiamento estudantil ou então fazer a inscrição realmente no financiamento estudantil, ele precisa primeiro procurar ser aceito, né, pela instituição de ensino e receber uma documentação, uma declaração, que pode ser a DRI ou a DRM. A DRI é a declaração de inscrição, a DRM é a declaração de matrícula. Essa declaração é o que vai fazer com que o estudante possa chegar até a instituição bancária onde ele vai conseguir o crédito, né, e entregar para que a instituição bancária entre em contato, faça todos os procedimentos legais junto ao fundo de financiamento. Como não tem banco funcionando nesse momento de greve, né, o que que acontece? Os estudantes que entregaram já essa declaração perderam já o prazo que são esses dez dias, né, corridos e isso poderia prejudicá-los de alguma maneira. Como a greve ainda não terminou, essa documentação está lá presa, quem tiver entregue vai ter aí uma renovação desse prazo e as agências bancárias vão ter um prazo de dez dias corridos para contar depois que terminar a greve. Agora, isso não deve pelo menos prejudicar a aula dos estudantes. Quem já está matriculado deve continuar cursando a aula normalmente, né, deve continuar fazendo seu curso normalmente, até porque o fundo normalmente quando ele é repassado para as universidades particulares, ele é repassado para seis meses, é repassado um valor referente aos seis meses. Nesse momento, as instituições de educação que são credenciadas junto ao fundo de educação estudantil, elas não vão receber esse valor de seis meses, mas elas podem se manter os alunos até o fim da greve para receber esse valor que seria o valor correspondente a todo esse segundo semestre até dezembro e logo depois do fim das greves. O importante é que quem deu entrada não vai conseguir o fundo nesse momento, mas pode frequentar a aula normalmente e quem não deu entrada vai poder fazer isso logo depois do fim da greve. Carol. Tá certo, Té, olha, obrigada pelas informações. Muito importante aí a gente falar do FIES, já que grande parte dos estudantes da rede particular aí, né, das faculdades particulares hoje precisam do FIES para estudar, portanto, atenção aí a esses prazos. E olha, agora são sete horas e vinte minutos, a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco eu estou de volta para falar mais sobre eleições 2016 e o abordo do RCCOP, o helicóptero da TV e a crítica, o candidato Luiz Castro vai falar sobre alguns temas aqui da nossa cidade, ele vai falar sobre educação e cultura junto com a Daniela Sayag, é só um instantinho, eu volto já. Tchau, tchau, tchau.